0x0 o jogo, autorizado, Neymar, Neymar bateu, gol do Brasil! Neymar bateu, gol do Brasil! Gol do Paraguai! Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, são dois! Neymar, que o que vai fazer, vai fazer! Gol do Brasil! Olha o Galhardo, olha o Neymar, olha o Neymar, 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 vai fazer, vai fazer! Gol do Paraguai! Gol do Brasil! Gol! Gol do Brasil! Gol do Brasil! Gol do Brasil! Paraguai!